olá lulunauta seja bem vindo ao canal e se até o final desse vídeo você gostar deixa isso é like compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal lembrando também de deixar o seu comentário um asteroide a caminho da terra a nasa diz que não há riscos de colisão no dia 12 de outubro deste ano o asteroide 2012 tc4 que mede de 10 a 30 metros de diâmetro passará a distância de 6.800 quilômetros da terra e isso é perto apesar de cientistas dizerem que é seguro só pra você ter uma idéia satélites que estão em órbita baixa e da terra estão uma distância de 700 quilômetros ea lua a uma distância de 384 mil quilômetros então 6.800 quilômetros é bem perto o asteroide que atingiu a rússia em 2012 tinha cerca de 20 metros de diâmetro então mesmo que esse asteroide o tc4 colidisse com a terra isso não seria o fim do mundo mas poderia causar alguns estragos e para proteger o planeta de futuras ameaças a nasa criou o gabinete de coordenação de defesa planetária o pdc ó juntamente com cientistas do mundo inteiro e vai realizar pela primeira vez um teste de defesa da terra com um asteroide real à medida que o tc4 se aproxima será possível determinar sua órbita com mais precisão e testar a rede mundial de detecção e rastreamento de asteroides essa rede inclui dezenas de observatórios universidades e laboratórios em todo o mundo é detectado anualmente cerca de 1500 objetos próximos à terra e pequenos asteroides passa várias vezes por mês próximo ao nosso planeta e muitas vezes vemos como estrelas cadentes no céu e esses pequenos asteroides são muito importantes para estudos de defesa da terra rastrear e descobrir como desviá los e como seria um impacto inevitável é de extrema importância diferentes técnicas para evitar que o asteroide alcance o planeta serão testados como desviar e retardar esse objeto ou mudar sua atração gravitacional colocando uma outra grande massa próximo a ele a missão da arte que significa teste de redirecionamento de duplo asteroide onde a idéia é enviar uma sonda equipada com armas nucleares queria se chocar com esses asteroides e assim desviar sua trajetória para evitar um possível impacto com o nosso planeta usando a técnica do pêndulo cinético derrubar um asteroide seria impossível então se em algum momento acontecer o pior a nasa ea fêmea se juntaria para planejar uma resposta de emergência até o momento não corremos risco de uma colisão catastrófica por pelo menos 100 anos mas sabemos também que a nasa assim como outras agências espaciais não consegue monitorar o espaço como gostariam e na escuridão do universo dificilmente um asteroide poderia ser visto se tivesse fora do campo de visão dos grandes telescópios e sondas portanto a necessidade de técnicas para a defesa do planeta e como seria uma ação imediata é muito importante e você o que achou dessa notícia deixa nos comentários se inscreva no canal e deixe também o seu like e venha participar de nossas redes sociais e chegou o momento que considero tão especial e no vídeo que é onde eu agradeço e deixo um salve aos meus lunautas pela participação e por seus comentários como leandro faria antônio josé viegas futor droide isaías mateus rafael nunes liliane pineiro de macapá josias de azevedo sidney oliveira vanderson teixeira mario farias de patrocínio minas gerais toia batista de portugal na zona lentejo douglas silva santos julinho rasta lucival ferreira gabriela sandman ao canal apocalipse última hora marcelo j silva vanderval oliveira hélio fernando e a verton lúcio muito obrigada você é um dos primeiros inscritos aí no canal top lo lo um grande abraço e pra você que para carlos alberto sim filho parabéns pelo seu aniversário que foi no dia 6 foi ontem muita saúde e felicidades aí pra você e muito obrigada a todos pela presença aqui no canal e nos encontramos no próximo vídeo tchau 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 tchau